Como é que você gostou do vídeo e do comentário? Se você já critica a sua sugestão em Roma, inscreva-se no botão de notificação para receber uma boa informação com você. Olá, telespectadores. Bem-vindos novamente ao meu programa, Jornal Semanário. O dia seguinte, a informação importante que o Nouveau Timor-Leste acontece durante a semana de anei. Hoje, a missa-feira se aberta a notícia com o Nouveau. O Zé Tínan Rui-rua, Rona Loura-Seide, a rota se implica a execução. O Zé Tínan Rui-rua, Rona Loura-Seide, o Nouveau Senatão, o seu primeiro-ministro, o ministro da Sáudia, resigna-se a vacina estragada para a população. Tira mais e acompanhamos. O Zé Tínan Rui-rua, Rona Loura-Seide, a rota se implica a execução. O Zé Tínan Rui-rua, Rona Loura-Seide, 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 com o Zé Tínan Rui-rua, Rona Loura-Seide, o impacto da apresentação do orçamento do Zé Tínan Rui-rua. E ainda não se contradiz com a opinião do plano do governo do Sira-Governo, não tem a orientação, não é, não é, quer dizer, o que é o dia. Mas, por exemplo, a execução, não é, por cento de execução do orçamento, não é, não é, foi o impacto do plano do orçamento da TINAM 2022. E ainda não tem que sair, não tem que sair, não tem que sair, não tem que sair, não tem que sair. Como é, por exemplo, o Ministério do Sira-Celo, por exemplo, a minha universidade, a atividade barra, não é, não é, não é, precisa, tem que ir ao terreno. Exemplo, estágio, o Sira, não é, não é, tem que ir ao estudante, vai ir ao terreno. Não, pesquisa, Sira, não é, não é, não é, não é, não é, e talvez, não é, não é, não é, também, com o confinamento obrigatório, não, cerca sanitária. E, não é, não é, não é, tem que sair parauellement sair para o Estado, não é, não é, não é, não é, não é, não é, tem que-se executar. Mas, mesmo assim, todo mundo, não é, não é, não é, não é, os problemas, a gente, ou não da lição da incapacidade de atuar a execução. Quer dizer que foi um impacto no orçamento de 2022. E ainda não é que saia nesse desafio ainda para a AME. Camilo Ximenez Almeida, que é o primeiro-ministro, tem que ir alinhar a orientação na comunicação de IAC com a instituição CELUC no nosso membro do Parlamento Nacional atua a execução do orçamento do Estado lá em IAC. Saí da minha primeira-ministra, que é o primeiro-ministro, mas precisamos ter que ir alinhar a orientação, não é mais claro, para a instituição CELUC, mas também ter que ir alinhar a comunicação com o membro do Parlamento CELUC, onde não é CELUC, até não é dia. Também a gente tem que ir ao plano de IAC, ao programa de IAC, também não tem que ir ao orçamento de IAC, mas também o Parlamento, a gente tem que ir ao plano de IAC, com a razão da capacidade de execução de IAC. E ainda não tem essa preocupação com a AME. IAC, a parte CELUC, o Academista da Universidade da Paz, Adolmando Soares Amaral, considera, argumento do primeiro-ministro, quando a execução Ozeila Laon, que a pandemia da Covid-19, é a razão fundamental. A gente tem que ir ao argumento do primeiro-ministro, que a gente tem que ir ao Covid-19. A gente tem que ir ao Covid-19, a gente tem que sentir, o mundo todo sente, mas a gente tem que ir ao processo de execução, a gente tem que ir ao Covid-19. O orçamento geral do estado em 2021, primeiro, foi 1.8. Mas o governo, em Cátedro, programou o orçamento da velha cobre, mas apresenta o orçamento aplicativo, mas o orçamento geral do estado saiu 2.1. Agora, a tarefa, depois da execução, estávamos no segundo semestre, e a execução foi em execução, foi em 40 e tal, por exemplo. Mas o que é que a gente tem o sinal revelado em um dia, que é a execução. O Zé tinha no Rio de Janeiro do Número sem ida, o montante bilhão ida-resin, aprovado e a ful em dezembro tinha em coto, o voto a favor do Número sem ida, lá e o voto contra, não abstenção. Domingos Soares, bem-vindo a Semenes, e amém. Cidadão, uma vez simu na vacina astrogênica, estragado e hospital nacional, tem que simu tan doze de atolo. Gabinete Primeiro-Ministro, investiga o caso, quando a vacina astrogênica estragado, não é que acontece o hospital nacional, e a loram sanulo, to loram sanulores em Lima, fulam zunho liba. Mas que não é parte do Ministério da Saúde, se dá o que identifica a Lolós, é mais que não é que simu na vacina astrogênica, não é? Diretor Executivo do Hospital Nacional, que o cidadão não é que simu na vacina, e a tempo não vai. A Tufila-Faliba, o hospital nacional, que o de belíssimo vacina doze de atolo. O de belíssimo vacina, Veja mais sobre as famílias de saúde. Simo a orientação, o seu ministro, vai começar a re-vacinar, e vai ter o número de vacina que está na vacina e considerar o lado infectivo. E vai ter a equipa coordenada para continuar sem vacina. Hoje, tem a equipa que começa a preparar a vacina. Então, o ministro de Saúde, Odete Maria Freitas, Belo, justifica vacina estragada no seu cidadão, e vai ter a eficácia da imunidade contra a covid-19, não sei o impacto negativo em saúde. Problema vacina estragado, acontece e causa-se inundação. Numa eletricidade não estável, onde estraga a vacina, já é congelador. Quando a imunidade não estável, a vacina é congelada. Mas não tem efeito, que a estraga é uma característica, mas não tem eficácia para a imunidade contra a imunidade. Então, o ministro de Saúde, Odete Maria Freitas, Belo, justifica vacina, já é congelada. Bela Cidade, primeiro ministro da Ormantan Roo, a sua desculpa. A cidade não se irá conseguir, sim, uma vacina, AstraZeneca, não é estragada. O diretor executivo, a vacina estragada, a vacina estragada, a vacina é estragada, e o número de doses das duas 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 duas. Boatir Nen Nulu, Daudaune Hospital Nacional Guido Valadares, Haloona Selagem e Reconselador Farmácia Hospital Nacional Nian, Gasparinha de Souza, Eliu Gayo, GMN. Bancada CNRT, o primeiro-ministro, o ministro da Saúde, resigna. Deputada bancada CNRT, Maria Barreto Gori Mali, o primeiro-ministro, Tormata Nguroac, o ministro da Saúde, Odete Freitas Belo, resigna a vacina 12A para a população. Deputada da oposição considera a situação que não tem falhança grave que o atual ministro da Saúde comete a vacina para a população. A alternativa de arrancada tem que fazer a terceira solução. Mas a solução antecipa que o cidadão não tenha vacina estragênica e o consulado que é espairo, para que ele escolheu a solução, antecipa quando a situação em Roma acontece, vai e-ma, 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 simu-ona. E a partir desse, o que há de, nem ação crime, e-me, no mesmo governo, alô, a Soropa, o povo, e o robô da incapacidade de controle. A Imuruk Serne, Houssuzere, primeiro-ministro Regime A e ministra Saúde Regime A. Também o crime é a sua população. Também o Código de Processo Penal, o Código de Processo Penal e o Código de Processo Penal. Asegura o povo, mas bem estrague o ramo. O povo lhe dá uma bala, mas continua a oferecer o povo. E Rafa Tinhanezan, deputado bancário da PLP, Noe da Silva Bukatuir, reconhece o ato da lei, no dar falhação da lei, mas bem-vindShow presidente da Comissão de FII, se dá o que é dados completos, também se dá o que fiscaliza o assunto. Além de Né, ex-presidente da República, Zé Ramos Horta, concorda, a atua administra a vacina 12 da Tolo para a população. Né Bé consegue simular a vacina Né Belaíra efetivo. A vacina foi um vacina e a Liga condena, critica, está aqui, tem experiência, acontece isolado no hospital. Tanto a aula de um conhece a senhora ministra da saúde, a unha da lida, a sua unha da lida. E tal a velha, ou ministra responsável, ou diretor do hospital. Pronto, acontece, tem que arruinar a solução, solução, a unha, com a vacina, com a vacina, com a vacina, com a vacina, com a segurança. O ministro da Saúde reconhece a falhança, não justifica a vacina AstraZeneca, não é inválido, não é? Se lá foi um impacto negativo para a EMA na saúde, mas é a efetividade da imunidade contra a Covid-19. Primeiro-ministro, Taur Matangruak, lhe disse comunicado à imprensa e a página oficial do primeiro-ministro, que se desculpa a cidadão Hirak, não é? Simona, a vacina AstraZeneca. Taur Lamenta Tebes, o incidente deve acontecer com a profissional de saúde no utente Sira e a loram Sanulo, do loram Sanulo Ressin Lima, Fulanzunho Liubá, Fátima Pereira e Lugayo Germen. Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, veta a alteração da HULUC para a lei de recenseamento eleitoral. Chefe Estado Francisco Guterres Luolo, veta a quarta, alteração da HULUC, lei de recenseamento eleitoral, a fã em Tribunal Recurso declara inconstitucionalidade. Taur comunicado no BGM acessa, o gabinete e média Presidente da República, cita a análise do Tribunal Recurso União, com o Decreto do Parlamento Nacional e o artigo Sanulo Ressin Lito, com o número Rua Mac Inconstitucional. No fundamento, o Tribunal Nian, com o artigo Sanulo Ressin Lito, confronta a Constituição RDTL, com o artigo Sanulo Ressin Lito, com a proteção de dados pessoal. Também o Decreto do Parlamento, com o direito de clarificação, com a finalidade de aduzir, no mós la garante de reto segurança no integridade EMA e daqui da cniã. Conteúdo o artigo Sanulo Ressin Lito, diretor-geral Estai autoriza comunicação dados permanente o se base dados recenseamento eleitoral o instituição bancária e sira financeira no telecomunicação, neberretam licença e a território nacional, bai feito verificação identidade residência. Decreto do Parlamento Nacional nº Ragnolo Ressin Tolo, barra quinto, primeira alteração, lei recenseamento eleitoral, e a sessão plenária, e a lorongro nulo Ressin Walu, fulanzunho ne, Parlamento Nacional aprova o voto unanimidade nengro Ressin Grua. Benvinda Ximenes, GEMEN. Ministério da Justiça e notificação Tribunal, com o alargamento, Rai Quartel Geral, Penital Caicoli. Ministério da Justiça e notificação do Tribunal nº Ressin relacionado ao processo de providência cautelar da restituição post-CNB-Hatou, se requerente sobre o Ministério da Justiça, parte da Direção Nacional Terras na propriedade, no PNITEL, e no dar requerido. Manuel Cárceres confirma o processo de providência, foi na lei, requerido a marca presença, e na lei, requerido a marca presença, a petição inicial. O requerente tem que ir para o Tribunal, a petição inicial. Quando o Tribunal está na petição inicial, o Tribunal se notifica. Quando o Tribunal notifica mais, o Ministério responde. O Ministério pronto, o leito, até o responde. Como formalmente o Ministério da Justiça e notificação do Tribunal, o Tribunal notifica mais, mas o Ministério se responde através do Ministério Público. Advogado privado Julio da Silva, Bajemeni, via telefone, explica, que o Tribunal decidiu a parte requerida do Estado a entrega a falha, pois o objeto de unidade é requerente a uso provisoriamente. Também aprovas, o requerente apresenta no Tribunal Katak, o Tribunal ocupa no dar erança usitinang remunera atusia Ruanurresenroa, o Tribunal notifica mais, o Certificado Resistos Sistema Nasional Kadastro Ihetinang Ruanurresenroa. que as sema a falha, que a gente não esquece, mas a gente não esquece, mas a gente vai trabalhar, mas a gente vai trabalhar. a ação principal que a Rukaba Tribunal para a Jornada Sanulo. Antes de Jornada 25 de junho, participando pela despejo administrativo e forças que suram a parceria de Rai, que medida em dia 1.05, e também a construção de alargamento edifício de Penteleinian. Agustino da Costa, Dilma Sujeti, GEMEN. Autoridade de Segurança Tambua Belo Indonesia, entregue na cidadão timor ou na cidade resim, para o Serviço de Migração Timor-Leste. A cidadão timor ou na cidade resim, para o Serviço de Migração Timor-Leste, para o Integrado Mota Ain, Municipio Bobanaro. A cidadão ou na cidade resim, submeteguadas para a testa de temperatura, o seu médico será, e o posto integrado Mota Ain, para o que entrega para o Centro Integrado de Gestão Cris, o que transporta mais dele, não é que ele cumpre a quarentena durante o lorão, se não ressinhar. Ponto vocal, Pentele, Centro Integrado de Gestão Cris e a fronteira, Superintendente Emílio dos Santos, até tem, mas que o cidadão será timor ou na cidade, contra a regra de estado de emergência. Mais bem, Centro Integrado de Gestão Cris, tem que ir à responsabilidade, onde já estamos em uma cerne, em uma cuarentena, e não é que estão em controle da equipa do Ministério do Saúde. A gente está em um momento, os cidadãos não estão em um estrangeiro, e tem obrigação, tem regra que estabelecer com a Covid-19. Portanto, estamos em uma carantina, e depois da carantina, nós estamos atendendo também, até o processo para fazer. O estado prepara talvez, para facilidades aqui, para não estar em além, e isso trata, e o cidadão será, Dark movie já daqui, mesmo things aqui, tencribe a uma coisa legal, mas tem o estado e a responsabilidade, para outros poderes, devem estar aqui. Para onde está? Para que estou, existe uma situação, que vou acontecer, para velhe, ou se tem jovens, 實amente, legalmente a casa espera, para mulher, depois, entrega uma coisa para al betweeniro, e morre, para que? da garantira para velhe! submete e a proseso que controla o Ministério Saudiliano. Penitência capturada Cidadão Nenhado é um membro Grupo Arte Marcial, Há que fronteira ilegal. Autoridade de segurança e município governado captura Quintana, Cidadão Nenhado é a relevos, posto administrativo governado, banheira facilita o elemento Grupo Arte Marcial Balão atubar as cintas e atambo a Indonésia. Cidadão Sirene, inicial EDR, NP, AM no ZB, durante desconfiança e matadala da comunidade Síria e Lebos, ultrapassa a fronteira ilegalmente para a Indonésia. Penitência prendemos evidência Balão, nessa atributo Arte Marcial, motorizada a rua com marca Zupiter MX, no Honda Versa rode loriqueiras para o posto Polícia e Relevos. Cidadão Sirene entrega onda para o Comando Penitência do Município Bobonaro rode submete para o processo de investigação. Capturação Nenhado envolve o Serviço de Informação Polícia, UPF, COE, BOP, FFDTL no Comando Penitência do Município Bobonaro, na plana severa XEMEN. Fundação Marilamento da Grupo Arte Marcial Balão nebela colabora ao Estado e a ambito pandemia COVID-19. Organização non-governamental Fundação Marilamento lamenta que Grupo Arte Marcial Balão nebela continua ultrapassa fronteira rai ilegal que dihala atividade organização nhanha e a Indonésia. Diretor Ejecutivo Fundação Marilamento João Almeida Htten lolos Grupo Arte Marcial Sira Tengki Coopera o Estado nunha bela luta sobre pandemia COVID-19 nebela se ameaça basaude publica mundu tomak nhanh. A gente acompanha Balu captura que das fronteiras e Balu toa o Horkalan autoridade indonesia capturamos itenia cidadão Balu o número liu atos ida resim. Sirene objetivo maka ato halor atividade desportiva ninian nebe sedau hetang autorização legal iha itenia rai isira koko hakat frontera liu ba indonesia ato tuir atividade ninian agora itenia reala situação pandemia estado declara estado de emergência no decreta medida sira prevenção ninian através decreto governo ninian então acto sira non la colabora o estado la colabora regras ou cumpri regras sira nebe estado aplica sociedade civil ne suger ministério educação juventude non desporto liu comissão reguladora arte marcial mos tem que toma responsabilidade antes que sira sira alusala e viola regra sira e tene rai mas sira ades sira cidadão estado tem que tomar responsabilidade antes nê fontilmos sugere comissão reguladora arte marciais atorganiza no colabora o grupo arte marcial nune la bela sa rússi território ilegalmente e fulano fevereiro tinan regror o nulo conselho ministro li rússi reunião extraordinário ramos után resolução número rato para regror o nulo rússi revoga fali resolução número san resinen para regror san res nune secretário de estado juventude no desporto foque das orientação bakram atu haju processo administrativo sira o direitivo fali atividade arte marcial sirenian nube antes ne leibando napoleon sabier justinian unano jemen parlamento nacional sugere governo aplica multa rihun idã torri rihun rua bastidadão nube continua tam sai legal haju tina rihun rua nulo presidente república francisco guterres lolo decreta estado emergência hodi suspende que limita provisorio liberdade cidadania liu limita liberdade atu tam sai iha fronteira ligado o covid-19 variante delta nebe haju hamate emalubun iha nação vizinho indonesia governo deciditaca total fronteira terrestre maibetimaru ambalu nafate enviola decisão governo hodi hakat liu fronteira o ilegal atu prevene acto ne deputada olinda guterrez recomenda ba governo atu aplica multa nebe bot russi dólar americano riunida to riunrua ba cidadão nebe viola decisão governo nyan nebe continua hakat liu iha fronteira tamba interesse ema idanian se estraga ema e nação toma liu russi transmissão covid-19 além de ne deputada conto nemo suze reba governo atu ralo demissão ba fia facilita cidadão sira tamasai ilegal tu ir deputada ne cidadão sira se continua tamasai ilegal tamba sanção nebe governo for sedau rigoroso quando sala langar pronto for sanção for ser ribu dólar dois ribu dólar assim não se não se 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 não se se não se não se se tem 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 le ilegal né 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 contra na lei timor in contra muslim indones de nene tam anima e tem mora quando tam sai tam sai ilegal tem fosa sabe que mas quando cartão mano então lá respeito e tem a polícia com segurança, e tem a força com segurança, e tem a respeito. E tem a respeito, mas tem a lei, e tem a lei, e tem a lei, e tem a lei, e tem a lei com a Covid-19. A polícia não é que fordá-la, fordá-la, ajuda para o Ralu Tamasai Tamasai, a polícia tem que for sanção em uma casa. Ou bem, 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 não tem que sair de polícia. Nós moramos lá, se a minha família não matam, mas nós matamos lá, nós não matamos. A polícia tem que identificar, facilita, quando identifica a polícia, a polícia tem que sair de polícia. Se carrega-la, toma, a lei fordá-la, sanção, e não vai castigar a lei, nem 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 a lei. Deputado CNRT Domingos de Carvalho Hateten, segurança precisa, a rigorosa luta, ao controle da fronteira, onde prevê a variante de alta Tamasai Timor-Leste. A gente não tem que prega sanção de Roma para a Sira. A Sira não sai. Se a Sira não sai, se a Sira não sai, se a Sira não sai, tem que estar em carantina, 14 dias, mas o governo implementa, a administração implementa. A Sira não sai, se a Sira não sai, se a Sira não sai, se a Sira não sai. A Sira não sai, mas a Sira não sai. A multa, a multa é a segurança, a segurança precisa prega para a Sira, o governo prega para a Sira, e a decisão não sai. A Sira não sai, mas a circulação sai livre. A Sira não sai, mas a Sira não sai, mas a Sira não sai. A Sira não sai, mas a Sira não sai. A Sira não sai, mas a Sira não sai. Relaciona o caso membro Unidade Patrulhamento Fronteira Ida, nebe desconfia facilita cidadão na Insanulurissim Ida, haka fronteira o ilegal da Indonésia. Membro refere-se ao processo de investigação e à secção de justiça. Fátima Pereira, Elio Gaio, GMN. Ler Anantimor considera o governo la sério cria-lei, ato regula o Grupo Arte Marcial. Sefe Estado-Maior-General FFDTL, Tenente-General Ler Anantimor Hateten, lá os membros Arte Marcial Sira não sai a Sala, banheira a tamassai ilegal e a fronteira, mas a parte competente no tratamento de juventude no desporto, mas a seriedade ato cria-lei o rigoroso, onde controla Arte Marcial Sira. Tenente-General Ler Anantimor declara o assunto ne, em relação ao membro Arte Marcial Sira Nebe, continua a tamassai ilegal da Indonésia, Rodir Anantimor. Ilegal, Ler Anantimor Sira Nebe, o Ministério Nebe que é relevante, Nebe que toma conta da juventude no desporto. tem que apressão na, lá velha toba, lá velha toba, reativa fila, reativa fila a Fale Arte Marcial, e depois lá ía, lei ruma que controla Sira. Então tamassai ilegal da Indonésia, e tem que apressão na juventude, e tem que apressão na cultura tradição, e nem a tradição, se nem a abarrasai a fita e a sori, nem a reta mora a Roma, a reta desastre Roma, a cara lá coi nem a tem que ir. Não dá hora e criminaliza Sira. Criminaliza Sira. Mas Lolozni, Sira Moçala, e de governo de Nebe que toma conta que responsabiliza a juventude, e desporto de juventude de Moçala. Tamba, lá controla. O Ministério Nebe que toma conta de Nebe. Além de Nebe, o Tenente-General Ler afirma que a instituição Rouanet cerrar a investigação de Sira-membro de Nebe, facilita a matá-la ilegal e a fronteira. Banjir identifica se a Sira-membro de instituição ou se submete para o processo de justiça. Agente de segurança. Polícia e FDT, da Roma, Sira-membro facilita a matá-la, que é crime. Sira-membro facilita a matá-la. Crime, quando reta, não há nada. Sira-membro facilita a matá-la. Agora, não sei o que é isso. O crime está matá-la. E a matá-la, primeiro, tem que sofrer. O processo tem que sair, e castigar ele, e depois não sai. Porque não é contra o juramento. Contra o dever, a missão, o dever que ele cumpre. Não há tanto polícia, há tanto dever dele. Quando facilita. Crime rumo, não serve a tudo. Ele está matando. Agora sai. Agora sai. Domingo Soares, Benvinda Simenis. Simenis. Pedro Bello, Facilita Membro Grupo Arte Marcial Sira, Hacat ilegalmente é fronteira. Hori Barra Saia Sinto e a Indonésia. Pedro Bello Ratete, Banjirato Saia Membro Polícia Ruma, o Instituto PNTL, tem que ler o processo de investigação. Não tem que ler o processo de investigação. Antes de ler o processo de investigação, comando operação especial no Batalhão Ordem Pública, captura membro Grupo Arte Marcial Sira, Hacat e Sira Sinto e a Indonésia. Cidadão Hirakné, Hacat fronteira ilegal, Tamba desconfia, Facilita Membro Unidade Patrulhamento Fronteira Ida e Aposto UPF Saburai. Napoleão Xavier, Justiniano Nano, ZMN. Ramuz Horta, sou membro FFDT no PNTL, Tauás Interesse Estado Rodila Belémete e Grupo Arte Marcial. Ex-Presidente da República, José Ramuz Horta, sou membro FFDT no PNTL, Atauás Interesse Estado Rodila Belémete e o Grupo Arte Marcial não é o forte controle da fronteira. Ramuz Horta, sou sublíder do Grupo Arte Marcial, atua a responsabilidade do ato ilegal do membro Sira Comete. Tamba viola a decisão do Governo União e o risco da população na vida para gerar transmissão covid da variante delta. em que a Belémete e Grupo Arte Marcial e a FFDT no PNTL 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 no PNTL, por si ler e raça, quase é um atosito. Atosito, né? O PNTL garante que covid no PNTL estamos no Sira. Barral, governo, parlamento, e a lei, lei contra violação fronteira. E o Sira B, o Sira B, o Sira B, líder Sira Grupo Arte Marcial, Sira tem sim uma responsabilidade. Tão barral o juramento, é uma lei da barbeira, organização. E o Sira B, viola. E se continua, não é? O Sira B, ilegaliza a arte marcial todos, O grupo não vai violar a fronteira do país, da Lida, da Lua, e o ilegaliza, o bando. Não tem isso, mas não é o Estado. E a semana, o Ministro de Defesa e o Vice-Ministro do Interior relata que o Timorão tem um ato que se torne o ilegal da fronteira Raimaran para a Indonésia durante o estado de emergência no cerca sanitária. O governo termina o contrato para a operação Rotransip II, Batauro, no Ecosi. A operação Rotransip II, no Ecosi Surabaya, no Ecosi, termina o contrato no Ministro do Transporte e da Comunicação, contrata a empresa Antarlapa em Estratégia Logística. O Inspector do Ministro do Transporte e da Comunicação, Jacinto Freitas, o contrato no governo termina o fulano-rua, e o que continua a estender a operação Raimaran. O processo da Fila Rone, primeiro, é que o mandato de Ramatana é o dia 21 de julho. E agora, é que o contrato no governo tem o mandato de Ramatana é o dia 21 de julho. E agora, é que o contrato é o dia 21 de julho, e o dia 21 de julho, e o dia 21 de julho. O contrato é o dia 21 de julho, e o dia 21 de julho, e o dia 21 de julho, e o dia 21 de julho. O contrato é o dia 21 de julho, e o dia 21 de julho, e o dia 21 de julho. O contrato é o dia 21 de julho, e o dia 21 de julho, e o dia 21 de julho. O contrato é o dia 21 de julho, e o dia 21 de julho. A Associação já considera o governo viola direito cidadanean para que obrigue a funcionar o público vacina. A Associação já considera o governo viola direito cidadanean para que obrigue a funcionar o público vacina. A Associação já considera o governo viola direito cidadanean para que obrigue a funcionar o público vacina. A Associação já considera o governo viola direito cidadanean para que obrigue a funcionar o público vacina. A Associação já considera o governo viola direito cidadanean para que obrigue a funcionar o público vacina. A Associação já considera o governo viola direito cidadanean para que obrigue a funcionar o público vacina. para que obrigue a funcionar o público vacina. A Associação já considera o governo viola direitos humanos. Agora, se tem que sair, tem que sair dos serviços. E nós temos que fazer violão, se tem que sair do serviço. Também, nós temos que fazer o governo. HACMOS considera a posição do chefe-governo de Nienle que reflete a promessa do Nienle para o povo e o tempo de campanha. Agora, a gente tem que sair, se a gente sair em uma região unida, a gente aumenta o desemprego. Agora, a política do oitavo governo constitucional, Nienle, se cria campo de trabalho por ano, que cada 60 mil campos de trabalho vai ter. E daí, tem que ter uma contradição. Nós colocamos a força e depois, agora, nós temos que ir lá prontos para a vacina. Nós temos direito a determinar se a vacina. E nós temos que ter, se a saúde está pronta, nós temos que ir lá prontos para a briga. Antes, reunião do Conselho Ministro, Iha Fulang Mayu, Aprova ou na resolução, quando a campanha de vacinação, define vacina completa parcial, mudar o critério, ato adota e a administração pública ser. Twirdados, cidadãos e territórios Timor-Larantoma, não se vacina a dose da Ruluc, atingir o ano por cento, atingir o ano por cento, atingir o ano por cento, enquanto a dose da Ruluc foi atingir o ano por cento, atingir o ano por cento, Felicitas Borges, Zéime dos Santos, GEMEN. Ministro da Educação e Juventude no Desporto, Armindo Maia, Governo de Rússia e Ministério Refere, Fosai on a data circular, con a ba exame segundo período. No Escola Sira Nebe reativa on a aula presencial, belehala o daudão on a exame segundo período. Circular saiti on a kata, Escola Sira Nebe que durante a saída, reativa fila fali nené, Sira precisa a recuperação aulas, tampa tempo vara que lá conona, então recupera fila fali, e a mesma coisa Sira Nebe que pronto, belehala o daudão, exame segundo período. To o 11 de setembro, 11 de setembro, laus agosto, 11 de setembro. Sira Nebe que reativa on a precisa recuperar fila fali, então 11 de setembro. Con a ba estudante Sira Nebe, Maxe Iha Município, tu ir Armindo Maia, parte do Ministério da Educação, labelehalo boatida, tampa Covid-19. Além de ne, Armindo Maia relata, con a ba exame nacional, Ministério Sidao Iha data fixo. Laura da Cruz, Adérito Simenez, GMN. A IFAESA IP Processo Operador Econômico Rua Nulo Recim, do Ministério Público, que comete crime e especulação da folha em sessão. Diretor da Operação Autoridade e Inspeção no Fiscalização da Atividade Econômica Sanitária Alimentar, Instituto Público, Gabriel da Costa Hateten. A IFAESA Processo Operador Econômico Rua Nulo Recim, que comete a folha em sessão e o período Nebe Timor-Leste enfrenta o problema de uma pandemia Covid-19. Sessão, operador econômico do Sira Haça e Folha em Macanesan, FOS, Material Construção, e o Ministério Público, que comete a folha em sessão. Durante o estado de emergência, há um início que foi, sim, e tem o problema econômico balão, e a me identifica, e processiona a lote, Ele me submeta na parte do Ministério Público, também se comete a crime, e a gente vai me cansar a folha em sessão, a situação que me enfrenta com a folha em sessão, com a folha em sessão. Então, ele me identifica, e processiona, e o crime não tem submetido parte do Ministério Público. Não é muito, não é muito, porque a Polícia Nacional do Timor-Leste, eu pensei, mas não me comento, que a professora submetida, pensei que submetam a parte do Ministério Público. Agora, eu me lembro agora, até a data, e o preço, se não, vai fazer o controle, e até a data, continua o normal, a hotel. Mas, eu me lembro, eu vou te ver, eu vou te ver, eu vou te ver, eu vou te ver, o número 2029, que é o preço justo, eu vou te ver, por exemplo, eu vou te ver, o preço de 10%, eu vou te ver, Diretor Operação Neateten, IFAS se continua ao contrôl do operador econômico hoto, nem tenta sair folinsasãn tuir sira-neha karak. A companhia Lissum, Perisos, Alfa, Loza Creative, e a gente controla mais os rungares. Também a gente tem que fazer parte da IFAS para atuação do armazém, para controlar as necessidades de base de sira-neha, a gente tem que fazer o controle de sira-neha e o controle de sira-neha. E a gente tem que fazer parte da UFM, de uma coisa que a gente tem que fazer parte da UFM, o capitalismo de um rá, mas isso continua ao normal. Mas a gente tem que fazer parte da UFM, a gente tem que fazer parte da UFM. Também a gente tem que fazer parte da UFM, Se quando o operador econômico tem a intenção, não tem o preço, não tem a consideração de crime. A lei número 4, não tem a especulação, não tem a velha. Não tem a multa de R$ 3.000, não tem R$ 30.000. E a lei também tem a comarca de Nantolo. A lei número 4, não tem o operador econômico, não tem a manutenção, não tem a multa de R$ 0.000, não tem a mesma coisa, não tem a mesma coisa, não tem a palavra, não tem a mesma coisa. Felicitas Borges, Jaime dos Santos, de Emem. Operador de economia, Neberra Bairra Aiham, alojou em contra o decreto-lei de higiene e saúde pública. O Diretor da Operação Aifaesa Gabriel da Costa declara Acto de Operador Economia Sira Comete contra Decreto-Lei Número Ruanulú Resinvalu Conaba Izenico Saúde Pública Aifaesa identifica Acto Operador Economia Sirenian Lihusi Inspeção na Fiscalização Nebe Equipa Halo Cadaloron, Balosa no Supermercado Iha Capital Dili Nofoteona a Mostra Balung, Odeba Halo Teste Iha Laboratório Nacional Atuha Tene Qualidade Aihan Hirakne A informação não é que a gente retém A informação é que a deputada do Sira A questão é uma foca no Parlamento E em momento não vai A inspeção orienta na Sra. Sra. Inspirador Orienta para a inspeção Tem que tudo direto vai E a Fátima Sira Identifica uma cata Fã, por outro nome Habeira Tihalor Manas E a gente consiga que a Tene La Bele Também não é que em momento não vai E a gente mantou-lhe mais tarde de estrada Nini, Lihus, Muita Inglis Muita onda Então, a gente vai Espeção na Fátima E a gente serviu-se muito com a parte relevante Sira, nessa parte de laboratoria Sira, para hoje Bajarei, pode fazer a Mostra E a gente vai ter que ter um testo E a gente vai ter que ter um impacto E a gente vai ter como um impacto Também, como tem Tenei, lhe deixou para a parte técnica Para fazer a Mostra Há-lhe ter que ter um teste Laboratório Nasional Este é um equílido para o Lares Também, como tem A gente vai ter um teste O operador da economia Siranebe continua com o ato O operador da economia Siranebe continua com o ato O operador da economia Siranebe continua com o ato Diretor-geral da Secretaria de Estado de Proteção Civil Ismael Babu explica O operador da Secretaria de Estado de Proteção Civil haben Apoio e o material de construção para a vítima do desastre natural Siranebe está em estragos total E a família Rihun Toluresin Ela tem o risco do desastre O operador da Secretaria de Estado de Proteção Civil Apoio e a recuperação do governo A parte do governo é uma área de risco para o desastre de Lio-Cira-Motalaran, e a área de Tastolo é uma área de risco para o futuro. Então, a lei é uma decisão, e a lei é uma área de risco para o governo. Hoje, no Estado, no artigo 21, a lei da proteção civil, quando a utilização do sol, permite que a lei é uma área de risco para o futuro. Lio-Cira-Motalaran, e a lei é uma fase de inundação, quando acontece no dia 4 de abril, e mostra que a lei é uma área de risco para o futuro. Quando a lei é uma área de risco para o futuro, quando a lei é uma área de risco para o futuro, e a lei é uma área de risco para o futuro. A lei é uma área de risco para o desastre de Lio-Cira-Motalaran, com a lei é uma área de risco para o futuro. de Lio-Cira-Motalaran, e a lei é uma área de risco para o futuro. A lei é uma área de risco para o futuro. Dados de Lio-Cira-Motalaran, e a lei é uma área de risco para o futuro. A lei é uma área de risco para o futuro. A lei é uma área de risco para o futuro. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é?